11 horas e 32 minutos, a gente estava preparando aqui o SP1, quando fomos surpreendidos com a notícia da morte de Rita Lee. Uma das paulistanas mais autênticas, um dos maiores nomes da música brasileira. Rita Lee morreu em casa aqui em São Paulo no fim da noite de ontem, ela tinha 75 anos. A família só fez o comunicado hoje nas redes sociais e anunciou, inclusive, que o velório vai ser amanhã, das 10 da manhã às 5 da tarde no Auditório Ibirapuera, um dia de profunda tristeza aqui em São Paulo para todos nós. O SP1, claro, vai dedicar boa parte da edição de hoje à cobertura da morte de Rita Lee, uma das cantoras mais influentes do Brasil, uma voz do rock, uma voz do pop, sempre provocadora, inteligente. Rita Lee vendeu mais de 55 milhões de discos na carreira e com tantos fãs, né? Foi, inclusive, homenageada num bloco de carnaval aqui em São Paulo. O Rita Lee, né? Que arrasta aí multidões já faz alguns anos, se apresenta sempre com músicas da cantora. Daqui a pouco, às 11h45 na SP1, a cobertura completa da cantora de tantos sucessos como Ovelha Negra e Mania de Você, essa figura que sempre foi a cara de São Paulo. Rita Lee. Tchau, tchau.